Em que vídeo você vai aprender a vender muito como afiliado? Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você passo a passo como você faz vídeos que vendem no YouTube. Há uma grande forma de você fazer, como você pode fazer e também como você deve fazer pra vender como afiliado. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você passo a passo algumas dicas aí pra você, pra você ter muito sucesso e fazer muitas vendas como afiliado no YouTube. Se você já não pesquisou algumas vezes aí na internet, alguma coisa referente a um produto que você procurou, futuramente você iria comprar e aí você acabou comprando porque você acabou vendo um vídeo no YouTube. Você já fez isso? Eu tenho certeza que praticamente a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já fez. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você faz essa técnica chamada review e assim você pode estar fazendo também nos seus vídeos como afiliado. Bom, não sei se você observou aqui atrás, aqui atrás tem um produto aí que na verdade eu comprei também e vou fazer isso aqui como exemplo pra você. Não sei se você sabe isso aqui, isso aqui é um powerbank da Blitzwolf, apesar disso mesmo é um powerbank muito bom aí pra utilizar. Quem quiser também, até mesmo se a Blitzwolf estiver me assistindo aí, se quiser patrocinar o meu vídeo também, né? Tô fazendo de graça esse review aí, mas enfim. Bom, eu vou mostrar pra você então passo a passo como fazer. A primeira coisa é você vai ter que pegar um produto físico mesmo. Se você não sabe, a Hotmart não tem essa opção de você ter um produto físico pra poder anunciar. Normalmente as pessoas vêem um vídeo, na verdade, sobre produto físico e tem a tendência de comprar muito mais fácil se ela ouvisse você falar no vídeo aí sobre um produto de certa forma digital, um ebook, algo do tipo, porque não é palpável. E a tendência da pessoa querer comprar é muito mais fácil se for um produto físico, tá? Então por isso que essa técnica aqui chamada review, que você pode fazer na internet aí, que você vai conseguir vender muito. E, bom, galera, assim, eu sei que vai cair na questão também de umas pessoas falarem assim, ah, Diogo, eu não consigo fazer vídeo, eu não quero fazer vídeo. E até mesmo, acabei de falar pra uma pessoa lá, falei assim, ó, cara, qual é a sua vontade de ganhar dinheiro na internet ou a vontade de ganhar dinheiro, muito dinheiro, na verdade, né? Será que é maior, a sua vontade maior de ganhar dinheiro é maior do que a sua timidez? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu sou tímido e tal, até o momento que ela começar a ganhar muito dinheiro pela internet. Aí a timidez dela some e ela começa a fazer vídeos na internet. Já vi muitos casos desse tipo também, tá? Eu era uma pessoa que eu não gostava de fazer review ou gostava de fazer vídeos na internet, e vocês podem observar que praticamente todo dia tem vídeo aqui no meu canal, tá? Então eu sou apaixonado em fazer vídeos e se você tem esse empecilho, essa pedra de tropeço aí, tenta superar isso daí porque com certeza vai valer muito a pena. Bom, vamos lá então para o primeiro passo. A primeira coisa é que você fale de uma forma um pouco mais simples, tá? Pega o seu celular aí, começa a gravar, fala assim, ó, galera, já pede desculpa, pessoal, galera, desculpa aí, eu sei que o vídeo vai estar um pouco não tão bem produzido, e assim, eu só quero gravar mesmo porque eu quero falar sobre um produto e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Esse produto aqui é esse aqui e tal. Falando de uma forma um pouco mais simples, sabe? Sem aquelas edições, aquelas super edições, por quê? É uma grande diferença de você falar sobre um produto de uma forma um pouco mais simples que fica mais próximo da realidade da pessoa do que uma pessoa assistir o review de uma alta produção, assim, passar aquele monte de coisa assim e tal, de uma pessoa gravando com uma câmera, um estúdio, assim, bem feito lá no fundo, porque muitas vezes a pessoa pode pensar que essa pessoa que está fazendo com uma ótima qualidade de vídeo, vários efeitos, foi patrocinada por esse produto e ele só está fazendo isso por fazer, porque ele ganhou esse produto e vai ganhar dinheiro em cima disso. É claro que você também vai ganhar dinheiro em cima disso, né? Mas você vai explicar de uma forma um pouco mais simples, tá? E a pessoa vai acreditar mais em você do que naquela pessoa lá que ela acabou vendo uma super produção e tudo mais. A segunda coisa é que você fale sobre alguma coisa referente ao produto. Tente explicar um pouco mais a funcionalidade do produto, o porquê você comprou disso. Se for possível, esse produto aqui, se esse powerbank fosse configurável, você poderia ajudar essa pessoa a falar, ó, eu fiz desse jeito aqui, ó, essa entrada aqui tem duas entradas, ó, uma é quick charge, outra é uma entrada normal, que é 2.0A, isso aqui é a entrada de micro USB de carregamento, você vai carregar o seu powerbank, e também aqui tem um botão de liga e desliga, você pode ligar ele para ele começar a carregar o seu celular, ou, no caso, se você esquecer, digamos assim, de desligar ele, ele desliga de forma automática. Então, assim, você vai ter um produto que, se você não estiver usando, ele não vai gastar bateria até o fim, né, porque você vai acabar desligando ele se você quiser, ou ele vai desligar automaticamente. Então, isso aqui é um review, digamos, um pouco mais detalhado, né, que você vai falar sobre o produto, se for possível, igual eu falei, é explicar uma configuração que você vai fazer no produto. Outra coisa também, se você tem uma dica, assim, uma dica top para a pessoa, fala assim, ó, galera, ó, um dia eu acabei utilizando esse powerbank quando eu estava acabando a bateria mesmo, e eu precisava dele, eu estava viajando, eu estava no ônibus, eu não tinha tomada por perto, e eu utilizei esse powerbank. Esse powerbank aqui, a capacidade dele, se eu não me engano, é de 9 mil miliamperes. 9 mil miliamperes é praticamente três cargas do seu celular. Então, isso você consegue, com certeza, fazer uma viagem de três horas, se mais de três horas, se o celular aguentar também, se você não ficar usando muito também, mas você consegue, com certeza, usar o WhatsApp, dentre outras coisas. Então, se você explicar dessa forma, fazendo review, falando alguma funcionalidade dele, uma configuração, como você pode usar, e por que você comprou, por que você comprou esse produto, você fala para a pessoa, e a pessoa vai acabar gostando da sua dica. Então, isso aqui é muito importante, porque você vai, o segundo passo, né, você vai apresentar esse produto para a pessoa, ela vai conhecer esse produto, e aí sim, você vai dar um pouco mais de qualidade no seu vídeo, e a pessoa vai passar um pouco de confiança, de confiar um pouco mais em você. O terceiro ponto que você tem que fazer no seu vídeo review, é o seguinte, você tem que falar para a pessoa não comprar o produto, achando pelo Google, apesar de ter algumas páginas, né, em primeiro lugar, assim, você pode estar comprando de alguém, que pode passar a perna em você. Ou até mesmo, você pode falar também, não compre no Mercado Livre, ou também não compre também no OLX, porque são plataformas que você não vai ter uma segurança, né, porque já ouviu falar, muitas pessoas levarem calote lá, no Mercado Livre, receber tijolo, outras pessoas também, você negociar por fora do OLX, diz que não tem nenhuma proteção ao comprador, você negocia com a pessoa lá, você envia o dinheiro lá na conta bancária, ela some. Então você, de certa forma, coloca um pouco de medo nessas outras plataformas, e assim você pode falar em seguida, falar o seguinte, galera, eu comprei esse produto, num site, que vou deixar aqui na descrição, que é um site muito bom, que eu comprei e recebi aqui o produto, por isso que até mesmo estou fazendo essa indicação para vocês, e se você quiser, se interessou nesse produto também, que eu já expliquei como que é, então pode clicar aí no link na descrição, que com certeza você vai ganhar, eu recebi certinho o produto, ele é muito bem embalado, eu recebi sem nenhum defeito, então você pode confiar, e compra nesse link na descrição, do que você ficar comprando aí por fora, ficar procurando no Google, e vai saber se você vai realmente receber esse produto. Então é dessa forma que você tem que falar para a pessoa, explica para ela, que ela não deve comprar nesses outros sites, porque a intenção sua, de fazer um vídeo review como afiliado, é fazer com que ela compre com o seu link de afiliado, não é verdade? Então você tem que fazer essas dúvidas nela, criar essas dúvidas nela, nesses medos aí nela, e aí você falar para ela clicar no link na descrição, que aí ela compra com você. Lá dentro desse site, pode ser que haja alguns planos, que você compra um, dois, três, se ela comprar três produtos, três Power Bank no caso, você vai ganhar um valor um pouquinho mais alto, então é muito interessante ela sim comprar, com o link que você deixar na descrição. É importante você achar produtos assim, que ele não venda apenas uma unidade, mas ele venda várias unidades, então assim, a pessoa vai querer comprar uma, duas, três, quatro, cinco unidades, com o seu link de afiliado, e os seus ganhos podem aumentar muito mais. E para finalizar, você faz uma CTA, você já fala para ela, você já falou na verdade, que é para ela clicar no link na descrição, porque ela recebeu um produto bom, e tudo mais, tudo certinho, daí depois você fala assim, galera, é o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição, para você comprar também, no caso, se você se interessar, vou deixar o link que eu comprei, de uma unidade, mas também, se você queira comprar dois, três unidades, eu vou deixar também o link aqui na descrição. É claro, se o produtor deixar o link de afiliado seu, para duas, para três unidades, então, aí no caso, você pode fazer esse link também. Na verdade, o próprio produtor, às vezes, ele deixa um link só, que no caso, a pessoa vai entrar na internet, lá no site dela, na página de vendas, e depois ela vai ver os planos. Na verdade, você pode repetir, na verdade, três vezes o link na descrição, coloca assim, uma unidade, que vai ser praticamente o mesmo link, você vai saber, diferenciar, se ela clicou no link de uma unidade, de duas ou três, você vai fazendo o rastreamento desse link. Eu já expliquei aqui no meu canal, como você fazer o rastreamento do seu link de afiliado, sendo o da Hotmart ou da Monetize. Mas aí, você pode fazer essa estratégia também, repetindo três vezes o link, fazendo de uma unidade, duas unidades ou três unidades. Então, você fala para ela clicar no link na descrição, que você vai deixar os três links aí. Você comprou uma unidade só, mas quem quiser comprar três unidades, quatro, cinco, você pode deixar o link na descrição, que ela pode estar clicando também. Então, isso aqui foi um vídeo bem básico mesmo, ensinando a você, uma forma muito poderosa, de você fazer vendas como afiliado. Então, pessoal, isso aqui foi um vídeo explicando passo a passo, como você faz essa técnica poderosa. E se você queira dar o seu primeiro passo aí, como afiliado, ou até mesmo se você já começou como afiliado e não está tendo resultados, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu treinamento, que continua com o valor promocional de lançamento, tá? Então, já clica aqui na descrição para você aproveitar o valor, e assim você também fazer essas estratégias de review, que lá dentro do meu treinamento, eu estou dando essas dicas de como você construir um canal, um canal que vai dar certo para você vender como afiliado, de uma forma correta, para você montar um canal no YouTube, dentre palavras-chave, dentre outras estratégias de copy também, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que tenha ajudado você, e vamos para cima, galera, que eu tenho certeza que você vai conseguir, se você seguir essas dicas aí, trabalhando como afiliado. Então, se você também não é inscrito no canal, já se inscreva também, tira o sininho e o sininho ao lado, e se você gostou desse vídeo, deixa seu like também. Então, fica por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau.